E aí pessoal do Dinossauro Play, quem fala com vocês é o Dinossauro, sejam bem-vindos a mais uma partida comentada de Overwatch. Mais uma vez trazendo um personagem novo aqui na playlist de partidas comentadas, Roadhog hoje. Mas eu vou começar a partida com Zara. Essa partida tem muita comunicação, todo mundo estava no voice chat e 5 pessoas contando comigo estavam com o microfone. 5 ou 4, acho que 4 na verdade só. Então eu não vou falar muito durante a partida, vou deixar o pessoal guiar aí pra mim. Então eu vou tentar ser direto aqui. Eu comecei jogando de Zara, mas spoiler, vocês já sabem, eu troquei pro Gordo. Mas tem muita coisa pra falar aqui da Zara nessa primeira rodada, vamos avaliar. Nessas áreas também, não é descartável. Um dos jogadores aí do nosso time é o Reminage, quem não conhece ele, das pessoas que jogam no Playstation 4, você provavelmente deve conhecer a peça. Ele costuma jogar de simetra e sombra na maior parte do tempo. Algumas pessoas consideram ele troll, outras só consideram ele ruim mesmo. Não vou entrar no mérito. Não, 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 tipo, eu tô dizendo assim, é que mesmo a pessoa joga bem, eu xingo, entendeu? Eu xingo todo mundo, eu xingo, então é bom fazer os homens pra eu não xingar. Isso é bad behavior, isso é algo péssimo, que poderia ter custado essa partida se eu não tivesse sido avisado. Ainda bem que ele avisou, na verdade, porque daí eu já sei que eu já não levaria nada que ele falaria, que ele falaria sério durante a partida. Zara é uma boa personagem e a minha Zara não é das piores. Eu joguei muito mal de Zara nessa partida, enfim, vamos ver aqui antes de fazer o veredito. A gente tá jogando com uma Mercy, inclusive, e muita gente tá declarando que a Mercy tá morta, eu creio que não, tá? Mas eu vou deixar isso pra fazer numa partida comentada de Mercy, mais pra frente. Eles começaram com uma boa pressão, a gente conseguiu dar uns piques neles, mas eles também não deixaram de graça. Então, foi um trade essa primeira fight. E apesar deles terem vantagem no spawn, a gente acabou tendo vantagem no número. Então eles decidiram guardar pra uma próxima fight. Podem ver que eles tão vindo em peso agora, já que todo mundo já nasceu lá. O time que tem vantagem de spawn é obrigado a vencer a fight, a vencer a... É a vencer enquanto tem essa vantagem. Durante o tempo, rolou uma trade. Duas pessoas do meu time morreram e duas deles morreram. Enquanto os dois do time dele já voltaram, os nossos ainda estão voltando, ainda estão andando. E é esse tempo que eles têm de vantagem pra começar a atacar e matar os outros quatro. No que esses outros quatro do nosso time morrem, os dois que estavam voltando chegaram agora só, entendeu? Então, o time que tem vantagem de spawn é obrigado a ganhar. Socorre, véi. Socorre, filho. Você tem que ganhar, não tem outro jeito. Se você não ganhar nisso, você vai com certeza perder a partida e ter algo muito errado no seu time. Eles já conseguiram carregar a ult. Eu tinha carregado a minha também, mas eu fiquei com muito receio de usar. Talvez eu devesse ter usado agora. É que eu tenho muito medo de usar a ult das áreas em trade, assim. Logo depois das áreas deles usar, eu usar a minha. Então eu acabei guardando. A gente acabou ganhando a fight de qualquer jeito mesmo com a ult. Então, por enquanto tudo bem. E agora? A Simetra trocou para a Ana. Eu acho que até dava para manter a Simetra, provavelmente a Tracer deles. Caralho, véi. Mas a Ana também é uma boa. Se a nossa Ana joga bem ou não, aí são outros 500. Porra, véi. Eu arrepio muito. Tá aqui perto o Tracer. Aqui eu perguntei para a Tracer. Ela estava morta bem ali. Eu podia ter visto. Não sei por que eu perguntei isso. Eu acabei não ultando por causa da Tracer. Mas mesmo assim eu acho que era uma boa ter ultado. A gente tinha um Reinhardt ali. O Reinhardt passa o martelo em todo mundo. E aí nessa hora a Tracer morre. Ela estava lá. Eu estava chegando ult para ultar. E agora eu ultei. Só que agora foi tarde demais. A ult das áreas tem dessas. As vezes você quer muito combar e acaba perdendo uma oportunidade valiosa de vencer uma fight com a ult dela. As vezes o combo não é necessário. Essa primeira rodada eu fui muito mal. Não tem nem desculpa. Eu realmente fui mal o tempo todo. Então eu decidi não jogar de Zarya a mais. Apesar de ter partidas que eu jogo bem de Zarya. Eu decidi deixar a Zarya de lado dessa vez. Que eu vi que não estava dando certo. Pode ver que eu pensei muito antes de pegar o Gordo. E eles queriam que eu pegasse um escudo. Pegassem o Risa ou o Reinhardt. Mas eu acredito que o Gordo ia ser melhor agora no ataque. Pelo menos. E também eu ia experimentar. Era a primeira vez atacando. Se no caso tiver mais de uma vez na partida. É mais aberta para experimentação. Eu particularmente gosto bastante do combo de Junk Rat e Road Hog. Por mais canônico que ele seja. Eu gosto do combo. Porque a Symmetra ia fazer o Lava Jato aqui. Mas eu estava de olho. Então ela decidiu não fazer. Eles estão jogando com a Symmetra. Mas eu acho que ela não colocou coisa na porta não. Então começa a rodada. E eu costumo preferir ir pelo lado da direita. Sempre o lado da esquerda pode ser um pouco mais problemático. Eu hookei esse Gordo. Para impedir de que a Zara tomasse todo o dano dele. Meio que não foi o suficiente. O Oriza é um problema para tentar hoocar. Você tem que estar esperto no cooldown dela. Para ela não virar ouro. É que eu quase tomei um hook que podia ter custado a minha vida. E esse hook do Gordo. Ele hoocou e me trouxe um pouco mais para o lado. Para o time dele poder me eliminar. Então foi bem inteligente isso. Eu costumo ficar muito quieto durante minhas partidas. Eu não consigo falar muita coisa. Porque ele vai de hog ele. Depois do cara pegar outra coisa ele vai de hog. Já sei o que eu faço. Eu vou passar aqui no canto. Eu estava tentando ver se eu conseguia uma visão para pegar alguém e hookar. Que o Gordo tentou fazer de novo. Mas dessa vez eu fui curado e tudo mais. Eu com o ult pronto. É essa hora que eu começo a pensar. Eu ultrei para eliminar a torre do Thor. Para a gente conseguir ultar. Ou melhor para a gente conseguir entrar. Eles não gostaram da minha ult por algum motivo. Não entendi. Eu consegui matar a Merce também. Então foi uma boa ult. Não sei porque eles não gostaram. E agora eu cometo um erro. Eu vejo aquele Gordo ali. Eu pretendo derrubar ele. Mas ele tinha vantagem ali para me derrubar. Então é óbvio que ele me derrubou. Foi burrice minha mesmo. Foi emoção de querer derrubar ele ali. A saúde das áreas foi desnecessária. Obviamente. Mas serviu assim. Sabe? Mas foi desnecessária. Se o time... Se a gente tivesse um pouco mais de... De skill, vamos dizer assim. Para matar logo ela. Não teria sido necessário. Mas... Ultimamente no Overwatch, cara. Se você tiver que usar uma ult. Para vencer uma fight. Acho que a melhor maneira é usar logo. E pronto. Não está compensando muito guardar ult. Hoje em dia não. Está virando Street Fighter 5. Isso aqui para quem manja. Vai, Rog. Aqui eu começo a dar o push. Ah, eu não estou em mim. Não sei muito bem porquê. O delay para ver que o Junk Rest tinha matado 3. Foi uma ótima ult do Junk ali. Essa ult praticamente deu a fight para a gente, né? Que que lindo em Raminade. Outra que pariu. O Raminade não deu, velho. Como? E a gente ainda conseguiu terminar com... Uma quase vantagem no tempo ali. Menos de 30 segundos. Mas, enfim... O suficiente ali. Provavelmente mais uma fight. Mas quase a mesma coisa. Sei lá. Cara, precisa de escudo, velho. Tem cara na roda de caminho 200. Eu falei que eles queriam um escudo naquela. Mas, na verdade, é nessa hora que eles queriam um escudo. Mas, eu preferi manter o Roadhog. Eles não botaram fé de jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu quero... Eu quero perguntar para vocês aí. Quero que vocês comentem. Agora, no fim do vídeo. O que vocês acham dessas conversas paralelas... É... Em... Intermission, né? De partida. Entre um round e outro. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que... Desfoca. E pior ainda quando é durante a partida. Durante a partida eu abomino totalmente. Mas, tem gente que não liga e até gosta de desestressar um pouco. Me diz aí. O que vocês acham? Péssimo hooker. Parece aí o... É que eu mantenho um posicionamento mais defensivo. Ao contrário do Roadhog deles, que estava sempre ali, em cima do caminhão. Consegui pegar um hook ali. Curar um pouquinho para pegar uma ult. A Zara pediu para eu ir para frente. Ela gastou a bolha em mim. Eu não percebi. E agora, dessa vez, eu fui para frente. Só que, dessa vez, eu não tinha bolha. Ela não tinha bolha. Então, foi um erro meu. Uma... Um misunderstanding meu ali. Um erro de comunicação. Enfim. Eu não tinha notado. Que ele não teria bolha. Está aqui, mano. Está aqui, mano. O coração estava um pouco mais rápido do que o normal. Justamente porque o pessoal estava o tempo todo dizendo que eu não devia estar jogando de gordo. Ou sei lá. E eu queria muito provar para eles que eles estavam errados. Muito. E aí, você vai passar por trás ali. O combinho de tiro secundário e hook para eliminar a Ana. Apesar da hitbox esquisita da Ana ainda funciona. Agora eu conheço. Agora eu conheço. Agora eu conheço. E depois, vocês reparem que eu coloquei a cura e entrei na frente de todo mundo para tentar servir como escudo para eles. E daí a nossa Zara, eu estou e rolou um wipe ali. Essa foi uma falha da Zara. Tomou um posicionamento um pouco ofensivo demais. Aqui eu fiz a mesma coisa para proteger a Mercy. E mais uma vez o Junk Rush da gente mandando um pneu muito bom. Ah, velho, que eu já vi. Já escutou um elogio e já começa a ficar mais de boa. E aqui eu tomo um posicionamento muito arriscado. Passo pelo escudo para tentar eliminar a Ana. Só consegui deixar ela meada, infelizmente, mas... É arriscado, eu não faço sempre. Um hook para impedir o Reinhardt de ir para frente. Foi interessante isso. Mas talvez, se ele tivesse ido, não seria um problema. Desnecessário eu ter tentado hookar aquele Hanzo ali. Podia ter guardado agora para a Tracer, não? Provavelmente teria acertado. Dessa vez eu errei, porque ela já estava fugindo um pouco mais difícil. Eu usei essa cura para tentar me manter vivo de um possível dano, mas ele não veio, então eu gastei. Mas já voltou ali o cooldown. Cara, eu errei muito hook nessa partida. E daí uma ult para segurar o Reinhardt. O Reinhardt é uma espécie de dinossauro por isso, né? É, velho. Ninguém. Também para eliminar a Tracer e impedir qualquer outra pessoa de entrar. Pode ver que de vez em quando eu dou umas respiradas fortes, assim. É porque eu estava nervoso nessa partida. Não nervoso de puto, nervoso de angry. Nervoso de tenso, assim. Eu estava muito tenso. E aí o pessoal falando que eu devo estar muito puto. Eu deveria estar. Eu deveria estar. Mas eu tentei ao máximo me manter quieto, me manter na minha. Sem provocar, sem tiltar, sem nada. É até um lado bom de estar com o microfone ligado. Porque quando eu não estou com o microfone ligado. Ou quando eu não estou no voice chat. Eu xingo pra caramba. Eu fico um pouco mais tiltado. Porque eu tenho a liberdade de falar a merda que eu quiser. Que ninguém vai me ouvir. Ele fica muito puto. Porém, quando eu estou no chat. Eu me seguro. Porque, né? Ele fica por um pouco louco. Eu fico sempre no metro. E aí a gente defendeu muito bem. A nossa missão é simples. Pegar um terço só. Venceu uma fight. A gente tinha 4 minutos e meio pra fazer isso. Então, a gente tinha cerca de 9 fights mais ou menos pra fazer isso. Eles vieram defender de Bastion. Pior erro que eles podiam cometer. Porque o Roadhog countera completamente o Bastion. Com um único Hulk. Destrói totalmente a formação da equipe. Não tem uma fight. Não tem uma fight. Cara, até hoje eu não sei como que esse Torbjani ficou vivo. E um ataque só foi o suficiente Valeu Foi uma partida bem diferente, cara Botaram fé, mano E nessa hora Começou a bugar a voz dele Alguma coisa aconteceu E eu não consegui entender o que ele disse Infelizmente, depois que eu falei isso Só depois Do último segundinho de partida Que eu pude mesmo Falar que Pude mesmo liberar, né, um pouco Nossa, que cagada, velho Graças a Deus, já acabado a partida Puta que pariu Que isso Vou até dar uma olhadinha Aqui pra ver se não aconteceu Nada, né Vai saber, nossa, mano, os caras não botaram fé em mim Vem Essa é pra partida comentada Em que eu sei que tá rolando nesse momento Fui, levantei meus pesos quietos Dei meus rooks quietos Fui embora quieto, mano Tem que ser assim, tá ligado? Eita porra Bom, então É isso, pessoal Mais uma partida comentada Bem simples de comentar essa, na verdade E foi uma partida bem legal Acho que foi a primeira partida, sim Que eu jogo dessa temporada, com certeza Mas Em muito tempo Foi a primeira partida que eu jogo de Roadhog E sério, assim, sabe Geralmente eu pego esses outros personagens Em algumas situações paralelas Assim Mas essa eu realmente Quis jogar Com o Roadhog E acredito que fiz um bom trabalho Mas como eu sempre digo Quem avalia aí é você Joguei bem ou não? Comenta aí Deixa um comentário Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar ele Muito importante Deixa o like aí E se é novo Se inscreve E aciona o sininho E me adiciona também Nas redes sociais Facebook e Twitter Tá aí na descrição Minha PSN E outros contatos Também na descrição Não esquece de ler Deixa um comentário aí E se quiser mais Não esqueça de checar a playlist No nosso canal De partidas comentadas Onde tem mais como essa Um grande beijo do dinossauro Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau